Fala galera, aqui no Couto Pereira neste sábado o Coritiba ficou um empate por 1x1 com o Vila Nova mais uma vez desperdiçou a chance de entrar no G4 da Série B, seria pelo menos de forma temporária caso tivesse vencido a partida ultrapassado o próprio adversário pelo menos até os jogos que complementam a rodada, mas olha poderia ter sido pior já que o Coxa perdia por 1x0 até os acréscimos do segundo tempo quando o VAR chamou o árbitro para verificar uma bola no braço do jogador do Vila Nova dentro da área foi marcado o pênalti e o Robson que voltava a ser titular do Coxa após 3 meses se recuperando de lesões bateu ali com segurança para pelo menos garantir um pontinho e evitar que o Vila Nova disparasse, o time goiano estava assumindo provisoriamente a liderança da competição vem de uma boa sequência de resultados, para começar o jogo o técnico Fabio Matias já não contava com o atacante Lucas Ronier suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele colocou o Robson que já tinha entrado no decorrer da partida contra o Amazonas fora de casa, além disso tirou o Leandro Damião que não vinha fazendo boas partidas e colocou o Brandão como centroavante, tirou também o Figueiredo que foi para o banco com o Vini Paulista sendo adiantado ali para fazer uma função mais ofensiva Coritiba até fez um primeiro tempo equilibrado com as melhores chances mas sem levar tanto perigo a meta adversária, para a segunda etapa o Brandão saiu, o Figueiredo entrou com mais movimentação na equipe mas o time tomou o gol com um minuto o Henrique Almeida, ex-jogador coxa branca, mandou para a rede, nem quis comemorar em sinal de respeito e ali durante 7, 8 minutos o coxa se perdeu, o Vila foi para cima e poderia ter feito o segundo gol aos poucos o Coritiba passou a pressionar, as substituições foram feitas também pelo técnico Fabio Matias para jogar o time para cima, Leandro Damião, Matheus Bianchi na área ali tentando aproveitar jogadas de bola aérea e num cruzamento que veio o lance da bola na mão e o pênalti, pelo menos o Robson conseguiu bater para igualar o marcador, a torcida claro não ficou satisfeita com a atuação alguns gritos de manga ecoando das arquibancadas depois de toda a polêmica durante a semana e de saber que o atleta provavelmente não veste mais a camisa do Coritiba time volta a campo no domingo da outra semana aqui contra o Paissandu, de novo no Couto agora tendo que buscar obrigatoriamente uma vitória, valeu pessoal